O S acontece de hoje com uma super invasão ao camarim do Henrique e Juliano, essa dupla maravilhosa que fez um showzaço no fim de semana, fim de semana de pré-Réveillon. E o Christian, locutor da Band FM, conversou com eles, olha só. E a Band FM está aqui com certeza no camarim deles, Henrique e o Juliano. É uma grande oportunidade de conversar com eles para saber como é que foi o ano dessa dupla que é realmente incrível e está fazendo sucesso em todo o Brasil, com certeza, arrastando multidões. Gente, começando aqui, Henrique, com licença que eu vou falar primeiro com o Juliano. Juliano, como é que foi esse ano de 2023? Conta pra gente, pro ouvinte Band FM. Cara, primeiramente é um prazer falar com você, estar recebendo você aqui no nosso camarim, falar com essa galera também que está assistindo aí, todo mundo ligado na Band FM. Cara, o ano foi maravilhoso, foram dois trabalhos lançados, né, desse álbum 2B que a gente fez, uma parte aqui no Brasil, outra parte lá fora, e por onde a gente passou, a gente, cara, a gente sentiu uma energia muito incrível, assim, sabe? Estão estourando em todas as plataformas de YouTube, mais de 16 milhões de pessoas, Spotify, todo mundo. Henrique, conta pra gente, aqui as possibilidades aí, os novos projetos, pra 2024 que está chegando aí, né? Cara, bom, de novo, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, tá bom? Prazer te receber aqui, poder falar pra todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo agora também. Achei que você ia falar que o 2023 foi muito bom também, você perdeu 42 quilos. Não, mas é, o Juliano está bem, olha aí, mudou pra caralho. Tá elegante, tá elegante, tá cabendo nas roupas. Bom, vamos lá, falando sério agora. Cara, 2023 foi um ano realmente abençoado, assim como o meu irmão falou, é ano de lançamentos importantes na nossa vida, né, falando da nossa carreira profissional, na vida pessoal, maravilhosa também, junto, tivemos tempo suficiente pra poder estar com a nossa família presente, né, na vida das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos pais também, viver outros projetos, outros sonhos fora da música. E 2024, cara, a gente, o que, primeiramente, é pedir a Deus a proteção dele, né, pedir saúde, paz, a segurança, pra que a gente possa ter condições de continuar sonhando, né, porque o Juliano sempre fala isso, cara, se você deixa de sonhar, você deixa de viver. Então, além de realizar, eu acho que, acima de qualquer coisa, o ser humano, ele precisa sonhar, né. Então, é continuar sonhando e tendo força de vontade pra correr atrás da realização desses sonhos, né. Bande FM, a sua rádio, do seu jeito. Valeu, Cris, obrigada por trazer esse bate-papo especial aí com o Henrique e o Juliano, e que show lindo, hein, valeu, Bande FM também. A gente vai ficando por aqui, amanhã, ao meio de 45, tem mais, esse acontece, eu espero por vocês, até lá, tchau, tchau. Tchau.